Dois homens de 22 e 49 anos foram detidos no momento em que furtavam, olha só, água de uma nascente em contagem na região metropolitana. Vamos entender essa história agora. Balança a reportagem. Os guardas civis faziam um patrulhamento de rotina quando encontraram o caminhão-pipa assim, retirando água da nascente. Imediatamente foi realizada a abordagem dos indivíduos, ao qual relataram que na data de ontem haviam captado aproximadamente 20 mil litros de água e na data de hoje, até o momento do flagrante, haviam sido captados 16 mil litros de água. O local é área de preservação permanente. O manancial fica no bairro Nacional em contagem. Frequentemente a guarda civil recebe denúncias de descarte irregular de lixo na região. Tem bastante infrações administrativas de cunho ambiental de descarte irregular de materiais sólidos. Então, o local, nós intensificamos o policiamento preventivo exatamente para coibir esse tipo de conduta. Um homem de 49 anos e outro de 22 foram presos em flagrante e trazidos para esta delegacia. Eles devem responder criminal e administrativamente. Os dois homens são funcionários de uma empresa voltada para soluções integradas de engenharia, com sede em Betim, também na região metropolitana da capital. Aos guardas, eles disseram que precisavam captar a água para uma obra que estava em andamento. Por isso, decidiram abastecer o caminhão-pipa no curso d'água. Essa empresa privada utilizaria a obra para a construção e aonde os funcionários próximos ao local estavam trabalhando. Pelo fato do local da água deles, aonde eles pegam, estar bastante distante, eles acharam ali mais próximo e julgaram a conveniência de captar a água de forma irregular. A empresa também poderá ser responsabilizada pelo crime ambiental. Nós repassaremos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que sejam geradas as multas pertinentes à ação que foi realizada. Nós procuramos os proprietários da empresa, mas até o momento não tivemos retorno. Se eles quiserem falar com a gente, nós estamos à disposição. Acesse o nosso site, nós estamos à disposição.